Segundo a polícia, o motorista tinha recebido a habilitação há menos de 20 dias e por estar dirigindo embriagado, foi indiciado por homicídio doloso. Ele será encaminhado nos próximos dias para o CDP de Taubaté. O acidente aconteceu na madrugada de sábado, na rodovia Pedro Celete, que dá acesso à rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé. Miruche Rabelo Verônica e a mãe caminhavam pelo acostamento quando foram atingidas pelo carro. A jovem, de 26 anos, morreu na hora. Rosane, mãe da vítima, ficou ferida na perna, mas já recebeu alta.